Olá turma da resenha. A paz de Deus a todos. Agradecendo a Deus por tudo. E obrigado pela sua presença aqui. Vamos com os minutos na resenha com Deus. Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. 1 João 3,18 Quando retribuímos o mal que recebemos com o bem que temos em nós, demonstramos que o caráter de Cristo está em nós. Só podemos dar aquilo que temos, então encha e preencha seu coração do amor e da bondade de Deus, para que ele seja visto através de suas ações e reações. 1 João 3,18 Um bom dia barra boa tarde barra boa noite. Faça seus comentários. Se gostou deixe um joinha. Se não for inscrito por favor se inscreva. Que Deus os abençoe e os guarde. 1 João 3,18 1 João 3,18 1 João 3,18 Obrigado.